O Sócio Bicolor e o Amazônia Aventura vão proporcionar para você associado do Sócio Bicolor mais um passeio sensacional lá no Parque do Tinga. Para você associado em dia do Sócio Bicolor, quem entrou no nosso site, fez o seu cadastro para participar desse sorteio, você está dentro, a gente vai fazer o sorteio agora para esse passeio sensacional que vai acontecer lá no Parque do Tinga. Lembrando que esse passeio vai ser agora neste sábado a partir das 14 horas. Vou abrir a urna aqui para a gente começar esse sorteio. Vou puxar aqui o primeiro nome. Lembrando que são 10 nomes que serão sorteados para participar dessa ação. E o primeiro nome é o de Carine Sueli dos Santos Cunha, o primeiro nome a ser sorteado. Vamos aqui para mais um nome. Gleidson Nascimento Pereira. Segundo nome, sorteado. Vamos para o terceiro agora. Edivane Sampaio Silva e Silva. Terceiro nome, sorteado. Vamos para mais um nome agora para participar dessa ação junto com a gente. Uma ação do Sócio Bicolor com a Amazônia Aventura. Cláudio Honor dos Anjos Monteiro. É o quarto nome sorteado. Agora a gente vai para o quinto nome sorteado para participar dessa ação. É o de Pedro Antunes Lisboa. Quinto nome a ser sorteado. Tem mais cinco ainda. Tem mais cinco ainda. Vamos lá. Pronto. Mais um nome. Everaldo Monteiro de Freitas. É o nome sorteado. Vamos para mais um agora. Vamos lá. Elisabeth Caroline Madeira Leite. Mais um nome sorteado. E agora faltam mais três vagas para essa ação do Sócio Bicolor em conjunto com a Amazônia Aventura. O nome sorteado de agora é o de Ramon Alessandro Gomes de Loureiro. Mais um nome sorteado, hein? Vamos lá. Faltam mais dois. Faltam mais dois nomes a serem sorteados para participar dessa grande ação. O nono nome sorteado é o de Arthur Monteiro de Freitas. Nono nome sorteado. Agora a gente vai para o último nome que vai participar dessa ação bem legal. Mais uma ação do Sócio Bicolor em conjunto com a Amazônia Aventura. E o último nome é o de Giovanna Paoletti Monteiro da Silva. É o último nome sorteado. Parabéns para vocês associados em Dia do Sócio Bicolor que entraram no nosso site, fizeram cadastro para participar dessa ação e foram sorteados para participar desse passeio bem legal que vai ocorrer neste sábado às 14 horas lá no Parque do Tinga. Lembrando que essa ação é de parceria do Sócio Bicolor junto com o Amazônia Aventura. Tchau, tchau.